5, 4, 3, 2 Senhoras e senhores, saudações Estou aqui com mais um vídeo aqui do canal Aqui com o digníssimo professor Nunes Salve Nunes Eu, oi, tudo bom galera? E com o ilustríssimo professor Rosso Olá Olá Deixa eu dar o meu suave aqui pra galera Suave Aliás, toda sala que eu entro Que você divide comigo O pessoal fica assim Fica 5 minutos o pessoal imitando cobra Pelo amor de Deus É impressionante Incrível, velho, incrível Aqui é que a gente fala um pouco Sobre ordem de grandeza Pra comparar Grandezas que parecem ter medidas Bastante diferentes E você tem uma noção De quanto é que uma coisa cabe na outra Esse tipo de relação Como você colocaria isso? Você faria diferente? É, não Eu acho que é isso aí mesmo E uma coisa que Atualmente os vestibulares estão pedindo E cada vez mais, né É importante Porque na verdade A gente fala do vestibular Pedir alguma coisa Mas na verdade A tendência é O vestibular refletir O que a sociedade acha importante hoje Como conhecimento Como saber, né De alguma maneira Então quando você fala O vestibular cobra Ele cobra por quê, né? Ele cobra porque É importante de alguma maneira E entender a noção De ordem de grandeza De comparar coisas De saber o que significa aquilo No mundo real Ou seja De alguma maneira Entender o número ali Da comparação Mas também Saber como é que aquilo Como é que aquilo funciona Na sua vida Como é que aquilo pode Afetar a sua vida Ou o que aquilo significa Pra você Ou pra sociedade, né? Usando ordem de grandeza E aí, Nuno Emenda alguma coisa aí A ordem de grandeza Eu acho que é uma coisa Fundamental, sabe? Você ter uma noção Das coisas, sabe? Muitas vezes a gente A gente vê Os alunos E não só os alunos Nós mesmos Fazendo contas E quando a pessoa Tá preocupada Com o cálculo em si Mas ela não tá Ela não tem noção Do valor que vai dar E quando chega Na resposta Ela se assusta, né? Eu mesmo Já me assustei Muitas vezes Com certos cálculos Com certas Com certas Com certos resultados Que aparecem No final E você fica Porra Caraca É isso? Né? Que nem tem uma brincadeira Que o pessoal fala assim Olha Sabe essa distância aqui? Tá vendo essa distância Que eu tô segurando aqui Entre um dedo e um outro? Essa distância aqui Entre um dedo e um outro Ela vale Um bilhão Ela vale Um bilhão Agora eu quero que você marque A distância Que representa Um milhão Né? Essa distância aqui Olha, é um bilhão Qual é a distância Que representa Um bilhão? É, é, um bilhão Né? Um bi e um mi Essa distância é um bi E eu quero que você marque A distância um mi Dentro da um bi Cara, eu fui tentar fazer isso Você fica assim Peraí, caralho Deixa eu ver Aí quando você vai ver O tamanho Meu Aí você vê que Quem tem um milhão Perto de quem tem um bilhão Meu, é um bosta, cara É um bilhão É coisa pra porra Aí vai ter que editar depois É engraçado, né, velho? Então, esse negócio de ordem de grandeza É fantástico, cara Inclusive, isso pode ser até Por exemplo Não sei se já foi até questão De vestibular, Rosso Que eles colocam assim Ó, também nessa caneta É um bilhão Um bi Um bi Agora, se isso aqui é um bi Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E Onde é que está um mi? Nossa, cara Você fica perdido Então, você sabe que isso Que você estava falando É muito comum Aparecer em escala temporal Então, quando ele está fazendo Escala temporal de tempo Então, você pega, por exemplo A idade da Terra E transforma a idade da Terra Em um dia Ou a idade da Terra Em um segmento De dez centímetros É O que significa O homem desde que surgiu Em termos de tamanho Ou em termos de dia Sim Sabe aquela Essa noção de proporção Que está ligada A ordem de grandeza Que, de certa maneira Essas duas coisas Estão muito próximas Uma da outra Isso aí O pessoal usa muito Em estudos astronômicos Por exemplo Se você entra Se você entra num site De astronomia O pessoal costuma falar Olha Se a Terra fosse Do tamanho De uma bola De ping-pong O que seria Do tamanho De um estádio De futebol Universo Sabe? Fazendo essas comparações Você fica assim Caraca Que, aliás Que, aliás É o que leva A nossa questão A primeira questão Que nós vamos conversar Que é a comparação De planetas Há muito tempo Eu li um livro Que, se não me fará Memória, chamava O Analfabetismo Em Matemática E Suas Consequências E ele falava De como a gente usa Para ter dimensões Esses valores muito grandes Comparar Isso acontece Vocês deram vários exemplos A gente vê isso no jornal A gente tinha Não sei quantas pessoas Na manifestação E tal Isso equivale A não sei quantos carros cheios Não sei quantos estádios Enfim Só para você tomar noção Porque a gente perde A referência, né? Tipo Um valor tão grande O que representa Esse valor pequeno? Ah, bom Então vamos fazer isso aqui Vamos deixar o negócio Mais visual E aí a gente faz o que? Comparações Para ficar mais claro Mais fácil de comparar É, e entender também O que significam Às vezes termos astronômicos Que você estava falando O Sol é uma estrela De quinta grandeza Bom, o que significa isso, né? Em termos de tamanho Em termos de tudo mais Um exemplo legal Que a gente estava conversando E acho que vale a gente trazer Eu peguei aqui Um carrinho de um dos meus filhos Carrinho pequenininho Cabe no dedo Nem dá para ver na tela Tá? Se isso aqui fosse a Terra Se isso aqui fosse a Terra Você tinha que juntar Dois mil desses assim Num cubinho Numa caixinha Para dar mais ou menos O tamanho de Júpiter Se isso fosse a Terra Se isso fosse a Terra Você ia pegar Mais ou menos dois mil Então eu vou colocar assim Uma fileira de uma dúzia Para uma fileira de uma dúzia Para uma fileira de uma dúzia Tá bom Isso seria Júpiter O Júpiter O Júpiter é grande, hein? E se você pensar Você tinha que fazer isso Multiplicado por mil Para dar o Sol Nossa E aí Na verdade A ordem de grandeza Você acaba usando Para comparar coisas Que seriam impossíveis De serem comparadas Se a gente fosse representar Só como uma razão Pura e simplesmente A gente perde a noção Do significado daquilo Em termos de quantidade Você sabe que Para além do vestibular Isso às vezes aparece Até em entrevistas De emprego De trainee De estágios E coisas assim O cara pergunta para você Ele fala assim Olha Quantos grãos de areia Tem No litoral de São Paulo Na verdade O que ele está menos preocupado É com a resposta Mesmo porque ele não sabe A resposta também Ele está preocupado Em ver como você pensa Como você faz O raciocínio Da ordem de grandeza Como você faz A estimação Pura e simplesmente Isso aí é a famosa Dinâmica de grupo Rosso Que você fala Dinâmica de grupo É lógico Isso é uma parte De uma entrevista Isso é muito mais amplo Do que só uma pergunta Como essa Mas O pessoal vai achar Que vai chegar lá E vai ficar só recebendo Pergunta assim Exatamente Não é assim Não sei o tamanho De um grão de areia Você sabe Que uma vez Mas a ideia É fazer uma pergunta Que a pessoa não está Nem preparada Para responder É o inesperado E como ela reage Diante do inesperado E a ordem de grandeza É isso Porque a gente Perde muito A noção de ordem De grandeza Quando vai fazer Esse tipo de comparação Perde a noção Porque agora Você me fez Voltar no passado Porque uma vez Eu estava Estava lá no ITA Né cara E E sempre tinha Essas dinâmicas de grupo O pessoal ia participar De reuniões Para procurar emprego E tal E eu me lembro Que um colega meu Participou de uma dinâmica De grupo E um cara lá Era um engenheiro Meu Você vai fazer dinâmica De grupo com engenheiro Você está ferrado E o cara perguntou Para o meu colega Por que Que as tampas Dessas tampas de bueiro Essas tampas Que ficam na rua Circulares Essas tampas De bueiro São circulares Por que Que a tampa De bueiro É circular Por que Que ela Tem essa forma Geométrica Não tem uma outra forma Porra Na hora Você fica assim Cacete Por que Que a tampa É circular Sei lá Porque Deus quis Eu acho Que a primeira coisa Que eu ia pedir Na cabeça Né E E assim O cara O cara ficou pensando Não soube responder Né Mas o engraçado É aquilo Que você falou Rosso As pessoas ficam Inventando Formas Absurdas Tipo assim Não É circular Para lembrar o do sol Não sei o que É circular Para não sei o que Sabe Para passar Para a pessoa Passar melhor No buraco Sabe E a resposta É uma resposta Assim Muito Muito simples E difícil de pensar Né Eu não sabia Inclusive Eu perguntei Para o Ponce O Ponce Não soube Responder É A tampa é circular Por um único motivo Questão de segurança Porque a tampa Ela não cai no Diagonal Ela não cai no buraco Né Agora se você pegar Uma tampa quadrada E colocar Na diagonal Ela E o cara Que está lá embaixo Toma uma tampada De ferro na cabeça E morre E já fica por lá mesmo Né Rosso E a tampa circular Ela gira Já viu Quando o cara É isso aí Ela gira Ela não cai Ela não vaza Meu Que coisa Meu Toda vez Quando eu passo Numa tampa Circular no meio da rua Eu faço Assim A tampa do bueiro Sim Porque é uma coisa fantástica Mas enfim Vamos tocar É muito legal isso Ai caramba Bom demais Bom Continuando aí Rosso Então Vamos lá E aí Vamos resolver um probleminha Com isso Inclusive aquela ideia Que eu já cantei Algumas Algumas respostas A Iva Vamos lá Opa Então deixa eu ver Se eu Eu vou dividir a tela Com vocês aqui Vamos ver se sai Se sai certo Dessa vez Vamos lá Acho que tá todo mundo Vendo aí Baixei aqui Só parar pra ler A questão aqui então Mas vamos fazer Você lê? Lê Eu posso deixar A disparidade De volume Entre os planetas É tão grande Que seria possível Colocá-los uns Dentro dos outros O planeta Mercúrio É o menor de todos Marte É o segundo menor Dentro dele Cabem três Mercúrios Terra É o único com vida Dentro dela Cabem sete Martes Netuno é o quarto maior Dentro dele cabem Cinquenta e oito terras Júpiter é o maior Dos planetas Dentro dele Cabem vinte e três Netunos Seguindo o raciocínio proposto Quantas terras Cabem dentro de Júpiter? Bom Bom Em primeiro lugar Deixar claro Que a leitura Tem que ser sempre Com o Tales Com essa voz De narrador Ele podia muito bem Fazer um seriado É só Um do Tom aqui Pra ficar mais Mais locutor Sabe? É o novo Carl Sagan Cosmos Bom Então Essa questão É uma questão Muito curiosa Porque ela dá Uma Uma noção Da comparação Sempre que você tem Um conhecimento De mundo Aí Legal Isso pode ajudar Então se você tem A percepção Do que acontece Se você já viu esquemas Isso pode te ajudar Mas mesmo assim Quando você olha Para os números Você se atrapalha E Nunes Aquilo que você estava falando Muita informação Sim Esse exercício aí É bem típico Coisa do Enem Colocar Vários Vários dados Várias informações Muitas vezes até Desnecessárias Pra fazer o que? Pra causar aí Um tumulto Na cabeça do aluno Que não está muito Muito atento É uma questão Típica De atenção O aluno que está Atento Ele vai ver O que é necessário Só o que é necessário Só os dados Que são necessários E ele vai pegar E vai resolver Tranquilamente Até Antes do tempo Da questão Eu acho Que inclusive Eu teria caído Eu teria caído Porque é aquela coisa De não ler direito Se você olhar Eu vou até grifar Você sabe Você sabe que uma vez Só que você está falando Só falando aqui Rosso Eu lembro uma vez Thales Que eu passei uma questão De sala de aula Aquelas questões Que pra completar A aula Estava sobrando tempo Ali Eu fui passar um extra Lá pros alunos Há muitos anos atrás Me lembro que eu Fiz uma questão De regra de três Composta Aquelas famosas questões Quatro pedreiros Constroem doze muros Em dezesseis dias Quantos pedreiros Vão fazer quinze muros Em oito dias Sabe essas questões É questão rápida Resolução rápida Certo, Rosso E eu me lembro Que nessa Eu resolvi Fazer uma coisa diferente Eu falei assim Olha, gente Três pedreiros Constroem quatro muros Em oito dias Ponto Quantos pedreiros Vão fazer sete muros Em cinco dias Sabendo que a temperatura É vinte graus Celsius O cara fica Pô, onde vai entrar Essa temperatura Esse vinte graus Aí não tem problema E aí o cara Quer fazer a conta Usando Porque assim É bem típico Do aluno E acho que até De mim mesmo Eu também sou assim Quando eu leio Um exercício E vejo um monte De números Ô Thales Ô Rosso Eu quero usar Todos os números Cara E não é assim Você sabe que isso Deixa eu emendar O que você está falando Sabe que isso é uma cultura Que nós temos Na matemática Sim Em outras disciplinas Isso não acontece É Você dá mais informações Do que o necessário Para resolver Exercícios Por exemplo Em geografia Ou em história Ou mais elementos Vão tirar números Mais elementos Do que os necessários E essa cultura De todas as informações Dadas Serem necessárias Era uma cultura Da matemática Que vem mudando também Né Eu acho que no final das contas É o tipo de questão Que Como você estava falando Antes Nunes Costuma ganhar a gente O aluno Pelo cansaço Pensando que o cara Está fazendo uma porrada De questões Na hora da prova Aparece Daí bom Eu tenho vários números aqui Tá Vou usar todos eles E vamos ver o que acontece Exato E aí você começa a ver De fato Não precisa de tudo isso Desculpa Rôs Fala Não E aí E aí O que ele tem que perceber Eu até aproveitei E já deixei aqui Iluminado Quais são as informações Necessárias Ele só quer comparar A Terra com Júpiter Então aquele início lá Deixa eu marcar Em outra cor até Tá Que ele fala De Mercúrio Tá Marte Marte Ele compara Marte E Mercúrio É desnecessário 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 A parte em que ele compara A Terra Com Marte Também é desnecessário É desnecessário É O que passa a ser necessário Que eu vou iluminar agora Em outra cor É Júpiter Netuno e Terra É Netuno Que são 58 Terras Tá E Júpiter E são 23 Netunos E são 23 Netunos Lembrando que Se o cara Se ele quisesse Se o aluno quisesse Usar todas as informações Ele poderia Eu passo tudo Para Mercúrio Por exemplo Sim Não tem necessidade Mas não tem necessidade Então resolvendo Deixa eu puxar aqui Para uma outra página Como é que seria A solução Desse Desse problema aqui Deixa eu escolher Uma outra cor aqui Tá Seria assim É O tamanho de Júpiter Então vamos sim Escrever Júpiter são 23 Netunos Tá Então Um Júpiter Correspondem a 23 23 Netunos Netunos Vamos deixar assim Abreviado E depois um Netuno Correspondem A 58 Terras Tá feita a relação E portanto A relação De Netuno para a Terra Ou de Júpiter para a Terra Seria de 58 Vezes 23 E aí vem uma outra coisa Que a gente já conversou Muitas vezes E acho que é legal Para a gente falar no programa É Ao fazer essa questão E especificamente Agora falando do Enem Uma das habilidades Importantes do Enem É você fazer estimativas E isso aqui É uma grande oportunidade Então que tipo de coisa Você podia fazer Para chegar na alternativa Mais rápido Primeiro Não há necessidade De fazer 58 Vezes 23 Associa Um arredondamento Aqui Aliás Deixa eu pegar Uma outra cor Tá Associa Aqui 58 Com arredondamento 60 E o 23 20 20 Tá 58 vezes 23 Certamente Não dá o mesmo resultado Que 60 vezes 20 Mas como eu arredondei Um pouco Um para cima E o outro um pouco Para baixo Tá Vai dar A mesma ordem De grandeza Provavelmente Isso E como isso aqui Dá 1200 Se eu tivesse Numa competição Eu procuraria A alternativa Que tem Um número próximo De 1200 Que se você olhar Olha só Olha o que o Eren fez Ele não dá Coisas próximas Vai B e C Talvez próximas Mas aqui Eu já marcaria 1334 Estou em dúvida Entre 1334 E 4000 Por que que eu não Marcaria as outras Porque já muda A ordem de grandeza E é isso que é O objetivo Dessa nossa conversa É a gente perceber Uma outra coisa Que você poderia fazer Para aumentar O seu nível de segurança Isso sem a necessidade De fazer a conta É você olhar Para o algarismo Das unidades Deixa eu colocar Aqui de novo O iluminado Qual é o algarismo Das unidades Aqui é o Isso bonito O iluminado E aqui é 3 3 vezes 8 24 Então o algarismo Das unidades Desse produto É o número 4 E com isso Olha só Você só tem Duas alternativas Que terminam em 4 Esta Que é a letra B E esta Que é a letra E Tá E aí você já ficaria Entre as duas E pela ordem De grandeza Você sabe Que a resposta Correta é a letra B Então você tem Ferramentas Que não são Só fazer a conta A gente se preocupa Demais em fazer Todas as contas Até o final E cada vez mais Essa questão Já até Já faz um tempo Caiu Mas atualmente A ideia De fazer estimativas De saber mais ou menos Quanto dá Que é aquela coisa Quanto é que dá A conta do restaurante Mais ou menos Você Saber quanto isso Vai dar certo Vai Saber fazer Essa estimativa Faz toda a diferença Quando você vai fazer Um exercício ali E é Um exercício De cidadania Tá Que é como O cidadão Vai viver ali Você não tem certeza Sobre todas as coisas Que estão acontecendo Vou até diminuir aqui Vamos voltar pra tela Pra gente conversar um pouco Deixa eu tirar aqui O compartilhamento Voltando pra tela Todo mundo O que vocês acham Dessa Dessas ideias Eu acho Aquilo que eu já falei O Enem É uma prova De muita exaustão Uma prova exaustiva O aluno Vai fazer várias questões E tem muitas delas Com várias contas Pra serem feitas E se o aluno Quiser parar Pra fazer todas as contas Realmente Vai construir um tempo Gigantesco E a gente sabe Como o Diego Se você errou uma conta São várias contas No processo Se você errou uma conta Alguma passagem A coisa pode ficar Meio nebulosa Lá na frente E às vezes Se você enxergar Esses recursos Que eu aprendi A chamar com vocês Inclusive De matemática Das ruas Matemática das ruas Porra Isso aí passa a vida Não precisa fazer a conta inteira Vamos pegar isso aqui E faz um mix Disso tudo E pronto Já resolveu uma questão Sem ter que fazer a conta toda A gente em momento nenhum Fez a conta Pra chegar naqueles 1.334 Não E aqui ainda mais A gente conversando aqui Todo mundo aqui Tem uma calculadora Que não seja Mais dado Que a calculadora Do computador Que nós estamos conversando Então nós temos Como fazer essa conta No momento que nós quisermos A proposta não é essa Mas é a É se colocar no lugar Do aluno Que está fazendo aquela prova Sob pressão E se ver Como na frente Uma conta com aquela Ou às vezes Com vírgula Com Mas voltando Aquilo que você falou Você é a cultura A matéria É matemática Então falou-se matemática O cara falou-se Eu tenho que fazer conta Eu tenho que ir lá Sofrer E não é isso E não é isso Também se divertir Um pouquinho Se divertir Agora Se vocês repararem Essa questão Ele pede Uma razão Entre as coisas Mas ele não Ele não trabalha O significado Dessas coisas É verdade Que também é um outro aspecto Que As provas Vêm cada vez mais pedindo É assim Uma coisa É você calcular Uma razão Entre Entre os tamanhos Aqui Que ele fala em volumes Mas outra coisa É o que isso significa No mundo real Ou seja Como nós percebemos A realidade Aqui A gente fez um cálculo Chegou numa estimativa Ali De quantos De um cabem no outro Mas o que significa Essa quantidade Isso me lembra Um pouquinho Aquelas brincadeiras Às vezes De gincana Que assim Descubra Quantas meias O boneco Está usando Quantas peças De roupa O boneco Está usando Quantas bolinhas De gude Tem na sala Tem o pote Tem o pote Quantas balas Tem dentro desse pote Isso Exatamente E aí Você vê As pessoas errando Assim Por centenas Que é muito legal Quantos palitos Tem Nesse Nesse balde Sim Outra coisa Que é a ideia De você fazer Uma estimação Por ordem De grandeza E não Pelo valor Especificamente Não é É verdade Que é uma brincadeira Comum Em gincana Poxa pra caramba E a gente podia Falar um pouco mais disso Mas vamos deixar isso Então pro próximo vídeo Eu acho que é isso Porque aí a gente mostra Um outro exemplo Em que a gente trabalha Esse significado Como é que é isso No mundo Beleza? Então beleza Então é isso Gente Abraço E fiquem aí Com a gente Assistam o próximo vídeo Valeu Falou Abraço Falou